Bem-vindo a um espaço charmoso na atrativa cidade do Porto. Eu sou a Marta Oliveira, broker na Irish, e tenho para lhe propor uma visita guiada à Casa da Laranjeira. Já sonhou em investir num imóvel que lhe garante um retorno atrativo, podendo também usufruir dele quando lhe convém? Pois bem, acompanhe-me então nesta visita. A Casa da Laranjeira é um recanto excepcional, no coração da cidade, com licença de alojamento local e uma área total de 181 metros quadrados. A disposição deste apartamento foi arquitetonicamente pensada para o maior aproveitamento do espaço. No primeiro andar encontramos a suíte. Esta suite master está equipada então com cama de casal, ar-condicionado. Vamos então conhecer o WC privativo. No piso inferior temos um open space com sala de jantar e cozinha completamente equipada. com placa de indução, forno elétrico, frigorífico e máquinas de lavar roupa e loiça. Este piso contempla ainda uma casa de banho completa para os hóspedes que ficarem comodamente a dormir no sofá. Todo o apartamento está equipado com ar-condicionado, permitindo-lhe um excelente desempenho energético em todas as estações do ano. Mas o Ex-Libris da Casa Laranjeira está neste espaço exterior privado. Um jardim onde pode usufruir de momentos de puro lazer com familiares e amigos. Neste fabuloso jardim encontramos também uma zona de lavandaria e um anexo independente, que pode ser transformado num escritório ou numa suite com casa de banho privada. A Casa Laranjeira é um investimento ideal para si, que procura uma localização premium a 10 minutos a pé dos principais pontos de interesse turísticos da cidade do Porto. Combinando esta arquitetura e um apartamento com um design único, que lhe permitirá uma diferenciação clara versus todos os concorrentes da Airbnb. É também para si, porque procura os melhores acabamentos num edifício de referência, com um recanto privado de ar puro e beleza ímpar. Mas não só para investimento se posiciona este fantástico imóvel. Já pensam em viver na Baixa do Porto? Para assim usufruir de toda a oferta cultural, gastronómica e de estilo de vida que a cidade do Porto lhe pode oferecer? Muito bem, caso queira conhecer esta fantástica oportunidade, não hesitem em contactar-me. Estou à sua espera. Estou à sua espera.